Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eita povo pedidor Que me pede muito difícil Que eu tô ficando maluca, gente Gente, vocês estão surtando essa cabeça aqui Essa cabeça já não é normal Vocês já estão me fazendo surtar mais ainda Camila, eu quero pedir de corpo Camila, como é que tá teu corpo? Camila, isso, Camila, aquilo Gente, meu Deus Calma Mas eu gosto de estar sim De seguidor engajar De seguidor que pede De seguidor que manda Camila, eu quero vídeo disso Aí eu vou lá e tento trazer Porque não é todo vídeo que a gente pode Mas o que eu puder Eu tento trazer Eu vou ser doce, engajado Falar em engajamento Engajação Nem existe essa palavra Vai se inscrevendo aqui no canal Ih, já esqueci de dar boas-vindas Se você é novo ou nova Welcome back to my channel Muito gringa Ih, você já tá me achando louca? Não viu nada, bebê Não viu nada Welcome back to my channel Seja bem-vindo Seja bem-vinda Né? Bem-vindo e bem-vinda Porque tem mulher e tem homem aqui no canal Porque quando eu falo só no feminino Os boys tudo reclamam Então bem-vindo pra você também Tá? Welcome back to my... Não Welcome to my channel Porque welcome back É bem-vindo de volta Welcome to my channel É seja bem-vindo ao meu canal Caraca Gente, eu tô muito bilingue Tô me achando Tô pagando curso de inglês Caríssimo Né? Tem que botar o inglês O inglês... Ih Tem que colocar o inglês Pra fora Acho que eu vou ficar guardando aqui pra mim Tem que compartilhar Ensinar Quem não sabe Mas enfim, ó Já chega aqui Se inscrevendo nesse canal Tá? Porque vai rolar aqui Dentro do canal No feed Do YouTube Que você vai ver vários vídeos legais Tá? Então quando acabar esse vídeo Você vai fazer o quê? Deixar o like Quer dizer Quando acabar não Deixa o like já agora Vou ficar aqui esperando Já deixa o like aqui Mas quando acabar esse vídeo Vai me seguir no meu Instagram Que é muito importante, gente Instagram Tá indo doidão Caraca É uma coisa nova Então vai me seguir no Instagram Que é a Camila Delucas Com dois L's Double L Olha o inglês de volta Vai me seguir lá Que é a Camila Delucas Com dois L's Tá? Assim que acabar esse vídeo Dá uma entrada também Aqui no canal Que tem vários outros vídeos legais Mas vamos parar de enrolação E direto ao vídeo Vou agora Eu sempre peço Pegar peso Depois de emagrecer de novo Engordei Emagreci Enfim Vocês querem saber Como é que o meu corpo Tá agora Então onde eu vim fazer Na verdade Uma mistura De tudo pelo meu corpo Com como era meu corpo antes Como é meu corpo agora Agora Esse vídeo não tem nem fundamento ainda Então a gente vai bater o papo Sobre como o meu corpo Estava antes E como ele tá agora Beleza? Gente, eu tô muito Ariel Né? Eu tô meia chão Gente, com esse cabelo Eu tô muito metida Ai, eu tô Eu sou uma pessoa insuportável Então vamos lá, gente Essas fotos que eu tenho aqui Que eu vou mostrar pra vocês Tô com medo Tô com medo assim Real, entendeu? Porque meu passado Me condena mesmo Vamos começar lá no início Porque, gente Eu nunca gostei do meu corpo Eu era bem mais magra Vou falar pra vocês Meu peso e minha altura Do passado, tá? 1,79m Ou seja A girafinha bonita Cabeça lá no teto E eu pesava quanto? 53 quilos Pra uma pessoa Que tem 1,79m Pesa 53 quilos Ela tá ali na capa do Batman Imagina a filura Tá imaginando? Você vai ver como é que eu era Então eu nunca Nunca, mas assim Nunca mesmo gostei Do meu corpo Sempre fui muito triste Em relação a isso Sempre achava que Eu me comparava com as pessoas E achava que o meu corpo era péssimo Eu via todas as meninas ali Com bunda, peito Enfim O peso era mais do que eu E eu sempre me comparava E achava que eu tava horrível E eu acho que hoje Esse era o meu problema Comparação Se eu não me comparasse com as pessoas Eu estaria calmo Relax Eu poderia até querer mudar Mas por mim Mas eu quis mudar Porque eu achava que Comparado as pessoas Eu estava muito abaixo do peso Então, gente Eu quase nunca postava foto De corpo no Facebook Era só a minha caroça Como vocês podem ver aqui Postava só a foto da minha cara Só meu rosto Porque eu, gente Eu sempre pensava assim Vou postar foto do meu corpo O pessoal vai acabar comigo No Facebook Então eu não postava Aí eu fui começando a me soltar Eu falei Ah, é? Já que eu não tenho corpo Isso que é Graciana e Barbosa Vou ousar nos looks Vou ficar bonita Entendeu? Porque vai desviar o foco Ali da minha magreza Porque eu, gente Sério Era muito complexada com o meu corpo E aí eu comecei A postar Eu postava o quê? Da canela Do joelho pra cima Né? Eu já postava Do joelho pra cima Ó Era um vestidinho Bem bonitinho Que pra época era bonito Tá? Agora é feio Mas na época era Ó Sensação do rolê Aí nessa época Eu também tinha o cabelo alisado Então eu postava a foto assim Da canela pra cima Que a minha perna sempre foi muito fina Ou então tipo assim Da cintura pra cima E ainda botava um monte de efeito na foto Pra ninguém enxergar direito Aí, gente Eu comecei, né? A me soltar mais um pouco Ó Já fui descendo um pouco mais a foto Meu pelo já não mostrava direito Mas sempre fui muito magra E teve uma vez, gente Que eu tava saindo Eu não lembro pra onde eu fui Não lembro pra onde eu estava indo Eu só lembro que eu pedi pro meu irmão Tirar uma foto minha E foi aí que eu comecei a perceber Que minha canela realmente, gente Estava muito fina Vou mostrar pra vocês As minhas fotos De como minha perna Eu achava minha perna muito fina Pra quem tem 1,79m Pesa 53kg Gente, era muito abaixo do peso Gente, assim Eu percebo que minha perna Engrossou mais um pouco Porque hoje eu já consigo Quando eu ando Uma perna encosta na outra Antes não Eu tinha um vão No meio da minha perna Mas olha só Como minha perna era bem fininha O meu braço, gente Meu braço muito fino Eu, assim Sempre gostei de usar short Eu vejo vários relatos De várias pessoas que dizem Ai, eu não gosto de usar short Porque eu sou magra e alta Eu sempre gostei de usar short Nunca usei calça Porque eu tinha dificuldade De achar Pela minha altura E a minha magreza Então ou a calça ficava comprida Mas ficava larga Ou então ela ficava perfeita Na cintura E a perna ficava curta Então, assim, ó Minha perna sempre foi muito fina Muito, muito, muito fina É... Sério Muito fina, né? Até que eu resolvi entrar na academia Eu falei Não, gente Deixa eu ver um jeito aí De como ganhar peso Eu lembro que eu pesquisei muito no YouTube Lá pra 2015 No mês de 2015 Que começou a minha saga De como engordar Porque, gente Sei lá Foi a época que eu fiquei mais neurótica Que foi uma época que As pessoas começavam a postar foto no Instagram O Facebook estava um pouco mais ativo Então eu falava Gente, tem que... Né? Não posso viver escondida a vida inteira no Facebook E aí eu falei Não, vou entrar pra academia Vou dar um jeito Vou ficar maravilhosa Na minha cabeça Pessoas maravilhosas Só eram pessoas Com o peso ideal Hoje eu percebo que não Hoje eu percebo que o ideal É quando você está feliz Quando você não está Alguma coisa tem de errado Óbvio que envolve Saúde Você tem que ver se sua saúde está ok Minha saúde sempre esteve ok Então a questão mesmo É que eu estava preocupada Com o que as pessoas iam achar Mas não Antes de eu mostrar pra vocês Minhas fotos da academia Olha só essa foto da minha perna Era canela Joelho Canela Não tinha coxa Minha coxa Era da finura do meu braço Gente, é sério Sério Olha só Não parece que essa finura Era do meu braço Estava muito fina Então eu já estava assim Me sentindo mal Com o meu corpo Porque eu estava muito fina E eu falei assim Não, vou entrar pra academia E essa aqui É a primeira foto Do meu primeiro dia Se eu não me engano Na academia Deixa eu dar uma olhadinha aqui Isso Olha só o que eu escrevi Juro que cansei De ficar na depressão Olhando o Instagram Dessas musas fitness Vergonha na cara Me possuiu É projeto 2020 A gente está aí que ano? 2019 Ih, gente Eu só estava vendo Que ia demorar muito Já comecei Só vim postar agora Porque a pessoa está tão focada Que vai até fim de semana Na academia Ou seja, gente Quando eu comecei Eu ia até sábado Pra academia Então assim Foi toda uma mudança Da minha parte física Do meu corpo Que eu estava inconformada Até a minha pedidão física Porque eu estava vivendo Sedentária Só queria ficar deitada Não corria Não praticava esporte Não fazia nada Então ao longo do tempo De 2015 Até 2016 Se eu não me engano Ou início de 2017 Final de 2016 Até 2017 Eu já mudei muito Meu corpo E ficava na academia Certinho Depois disso De 2017 Essa saída Para cá Foram altos e baixos Que eu entrei para a academia Saí Entrei para a academia Saí Então Depois de vocês verem Vários relatos De qual era o meu corpo Antes Eu vou mostrar para vocês Como está o meu corpo Agora Só para lembrar Depois disso Eu já saí da academia Depois disso Ganhei 11 quilos Eu entrei para a academia Eu pesava 53 Depois eu pesei 64 Atualmente Eu acho que eu estou pesando o que? 65 Se eu não me engano Ou seja 12 quilos Só que eu perdi massa Eu ganhei gordura Enfim Se você quer saber também Como que eu fiz para ganhar peso Tem vários vídeos aqui no canal Dá uma pesquisada Porque esse vídeo é só para mostrar Como eu estou agora Porque várias pessoas assistem Vários vídeos antigos do canal Às vezes Entram no meu Instagram Acham que eu estou magro Aí eu pergunto Camila, mas o que aconteceu? Enfim Tá? Então eu vou mostrar para vocês Agora Como é que eu estou E o que mudou E aí gente Vou gravar com o celular Sem pé, tá? Para vocês poderem me ver Porque aí se eu botar a câmera deitada Não tem como Porque eu sou girafa Vou começar aqui pela minha perna Gente Minha perna já mudou Bastante Olha como ela já está Um pouquinho mais grossa Continuo com a perna fina? Continuo Mas olha só a diferença dela Já está um pouquinho Mais grossa Essa parte aqui, ó Faz até Uma curvinha Que eu gosto Eu postei uma foto Outro dia Várias pessoas perguntaram Da minha perna Comentam sobre ela Falam que acham ela bonita Mas assim Eu gostaria de engrossá-la Um pouquinho mais Então assim Estou magra ainda Estou Mais ou menos Do que em 2015 Então essa é a minha perna Minha perna não está mais dura Como antes Ó Porque eu saí da academia Então é normal Que eu coma E ao invés de transformar Em massa Porque eu estou comendo Muita besteira Acaba se transformando Em gordura Mas ainda assim Ó Minha perna está Bem durinha A minha barriga Gente Ela continua assim Retinha Só que eu Depois de todo esse tempo Malhando e tal Comendo bastante Minha barriga Ó Ela Lógico que não é super fina Igual de várias Misas fitness A minha barriga Não é definida Ela é chapada Eu sempre falo Que você que come Você que quer ganhar peso É normal Que você ganhe Barriga Mas olha Eu tenho a cinturinha aqui Ó Marcadinha A gente Não é photoshop Aumenta Muito Gente Muito Mas assim De forma absurda Ó Virar aqui pra vocês verem Olha só Muito Gente Não tem enchimento É normal Sim Aumentar os glúteos Que a gente fala Mas aqui já misturou Com gordura Entendeu Mas assim Aumenta Bastante Tem que fazer Muito agachamento Então até em casa Faz esse tipo de exercício Que você já vai Perceber muita diferença Mas ó Vou deixar uma foto aqui De antes e depois Pra vocês verem E olha só agora Olha Gente Mulher Eu não sei Mas não é assim Meu corpo já mudou Gente Muito Comparado a quem eu era antes Já mudou demais Eu tenho certeza Que se eu tivesse na academia Até hoje Teria mudado mais Mas eu vou voltar Ó Olha só Gente Eu não tinha nem Essa curvinha Meu Deus